Correio Deselegante, na Band News FM. Mônica Bergamo, militante esquerdista. Separei esse também. Seu quadro seria melhor se você falasse de culinária ao invés de política. Mesmo se não soubesse fritar um ovo. Foi o Célio Omar que mandou essa, também tinha que separar. É por aí, é por aí, é por aí, é por aí. Tem uma pra Mônica aqui também, Sheila, posso? Gente, mais pra Mônica? Várias pra Mônica hoje. Oba! Luiz Guilherme. Não é o Megali, tá? É outro. Não. Vaquinha online pra comprar fones de ouvido novos para Mônica. Uma grande jornalista usando o fone todo quebrado. Parece alguns dos meus alunos do ensino médio. Tá mesmo, tá desfiado. Aliás, vocês viram que o goleiro Bruno fez uma vaquinha virtual pra pagar a pensão do filho? E sumiu com dinheiro. E sumiu com a grana? É. Quem poderia imaginar, né? Nossa. Quem poderia imaginar que um cara que matou uma mulher e mandou os cachorros comerem daria o golpe da pensão? O que é isso? Patrick, pensei que o pote de estrume estava aberto, mas era só o Megali falando. Curioso que o Patrick tem um pote de estrume em casa. Um pote, né? Guarda o estrume num pote, gente. E às vezes ele fica aberto. É. Boa, Patrick. Boa, Patrick. Que vida, hein? Vai, quer dar início? Eu só tenho Correios. Pontapé inicial para a nossa fase luta do século? Pois é, eu só separei Correios para isso. Só para a luta? Só para a luta. Tá bom, então uma última. Carlos César. Megali é um verdadeiro petista safado. Megali é safado, que era a volta dos ladrões. Verdadeiro? Não é falso, hein? Não é falciane. Então deixa eu juntar com outra que eu separei para você. Esse aí diz o quê? Petista safado. Petista safado. Megali, sua narrativa sempre sutilmente defendendo o bozo. Aí, ó. Equilibrado, hein? Eles podem se conversar. Ver se eles chegam... Cara. ... num acordo. Aí tem um ouvinte que fez aqui, olha, gente. Falando em ovo, né, Megali? Vamos para o capítulo... Vamos lá? Vamos. Luta. Manda bala. A Mônica está sabendo do que a gente está falando? A gente contextualiza aqui. Tem o Instagram aqui, né? Viu no Instagram. Resumindo, ontem foi uma luta justa, franca. Megali e Minotauro, mas usando um golpe baixo, usando um golpe baixo, o Minotauro acabou vencendo a luta, sentando na cara do cara caído. Uma coisa que não se faz. É. E o Ricardo Martinelli diz o seguinte, ontem foi a Batalha das Cuecas. Minotauro esfregou a cueca no nariz do Megali. E o Megali foi o vencedor por ficar 40 segundos e sair com a cueca limpa. Parabéns. Você foi o vencedor, Megali. Não deixa de ser um mérito. O Cibonei mandou aqui... A gente está exibindo as imagens do nosso canal do YouTube. As imagens fortes, né, minha gente? De Luiz Megali sendo... Ovoacionado. Sufocado. Ovoacionado. Chegou essa, tá? O Megali foi ovacionado. Ainda contemplou um túnel de pertinho, mas não tinha nenhuma luz no final. É o Maxwell de Uberlândia. A luz era tipo, né, a morte, ele caminhando assim pro outro lado. Pro além. A luz do além. Cibonei mandou pra você. Minotauro bateu Minotário. Nossa! Boa, boa, boa. O que mais? Nada. Eu não tenho nada. Você não vai ler nenhuma da luta pra você, Megali? Não, vão todas nesse sentido aí, pô. Já foram tantos trocadilhos. Cara, eu consegui acertar um soco. Conseguiu. Tomou um pau. Tomou um pau. Eu estava indo bem até esse momento. Caras mensagens de ouvinte. A senhora que eu vou pro chão, aí começa a indignidade total. É. É tudo bem. Megali. Vai, Mônica. Megali levou uma chave de grãos. As pessoas ali na rua sabiam o que estava acontecendo? Oi, Mônica. As pessoas ali na rua sabiam o que estava acontecendo? Não, não foi na rua, não. Foi no pátio do grupo. Foi no pátio da Band. Sabiam. Não sabiam. Ah, tá. Ninguém me aplaudiu. O Minotauro puxou um couro. Eu estou vendo todo mundo olhando com o olhar perplexo ali no entorno. Tem que ver no dia. O Ivan Brandão ali, ó, de braço cruzado, dando uma risadinha muito boa. O Minotauro está batendo num caravulso, cara.